E minhas amigas, meus amigos, é com imenso prazer que nesta noite estamos aqui na BCC, Associação Bragantina de Combate ao Câncer, essa instituição tão séria de nossa cidade que você já conhece de muito tempo. Ao meu lado, os responsáveis por essa noite tão especial aqui. Uma noite de degustação, uma noite de apresentação, mas acima de tudo, uma noite muito recheada de uma visão social perfeita que todos os empresários devem ter. A visão da solidariedade, da parceria, da participação com as instituições sérias de nossa cidade. Ao meu lado, meu querido amigo Lucas, a Samira, que vão falar pra gente sobre essa marca nova, Formitimo, a Massa da Mama, e que proporcionam essa noite de degustação, de paladar, mas acima de tudo, de solidariedade, né Lucas? Com certeza, Orlando. Mais uma vez, obrigado. É um prazer revê-lo. Tudo bom. Obrigado por estar aqui presente. A Forníssimo e a Preciate, que são duas marcas que nós trabalhamos, nós acreditamos que, primeiro ponto, nós temos que trazer alguma coisa de desenvolvimento social pra região. Não adianta nós termos só a visão comercial, mas também temos que dividir em toda a região nossa, principalmente a Bragantina, a nossa responsabilidade. O A Forníssimo nós trouxemos aqui junto com a Vadade, junto com a Rita, né, porque nós acreditamos que, além de ser uma massa e um produto diferenciado, não existe na região, nós estamos trazendo dentro da distribuidora, agrega também valor, também, não só valor financeiro, mas um valor social e um valor humanitário, né, dentro desse trabalho. Tanto que grande parte do que nós comercializarmos com a Forníssimo, em toda a Bragança Paulista, vai ser revertido pra BCC. Proporcionando a essa instituição as suas portas abertas, sua manutenção. Visão essa que deve ser compartilhada com toda a sociedade e com todos os empresários. Fala um pouco pra gente, Samira, sobre esse propósito, sobre essa visão tão social que vocês tiveram, né, e que agora, a partir de agora, cada vez que você, naquele domingo, apreciar a verdadeira macaronada da mama, vai poder também estar contribuindo com a BCC. Essa participação é muito especial, muito significativa, e vai ajudar, com certeza, a tantas pessoas a continuarem tendo seu acolhimento e a sua assistência aqui na BCC, não é? Isso mesmo. O que a gente queria é trazer uma empresa séria, né, trazer produtos bons, de qualidade, qualidade, não pra simplesmente falar, queremos, né, vender e fazer a doação, não é isso. Nós queremos também agradar o consumidor. Então, nada melhor do que o produto com qualidade também, né? Então, eles vão poder aproveitar, degustar, vamos fazer essa degustação, estamos hoje aqui fazendo essa degustação, pra realmente disseminar essa marca e provar pra todo mundo que é produto de qualidade, que pode comprar, com certeza. Bom, eu posso atestar isso, porque já tive o privilégio de apreciar essa boa massa, né? O nhoque de mandioquinha, algo inigualável. Gente, você precisa experimentar. O ravioli de espinafre, algo fantástico e diferenciado. Recomendo a você que aprecie essa massa. Então, ao invés de ter todo aquele trabalho de comprar farinha, preparar boa massa, eles já tiveram por você. Selecionaram o que tem de melhor a nível de trigo, de todos os ingredientes que compõem uma boa massa, acrescentaram um excelente tempero, que é a solidariedade, e pronto. Cada dia, de segunda a domingo, é o dia da macarronada da mama. Pode ligar, pode pedir, vai chegar aí. E você também estará. Além de tudo, de consumir um excelente produto, somando para essa instituição tão séria, que é tua, que é minha, de toda a nossa cidade, e nossa responsabilidade. Mantê-la com as portas abertas, manter o acolhimento a todas as irmãs e os irmãos, que quando aqui nessa porta abatem, encontram ela muito aberta, para trazer um alento, um carinho especial, num momento de tanta dor numa família, com alguém acometido dessa doença terrível. E a você, amiga, e você, amigo, empresários da nossa cidade, e de toda a nossa região, se atentem para isso. Abram seus olhos, tenham essa visão social. É dando o que se recebe, e tudo o que nós podemos ter de uma cidade, é importante que compartilhemos com ela, para que o nosso ato, nosso trabalho, e todo o nosso esforço, tenham um valor especial. Alguém lá em cima estará sempre olhando o teu gesto, e despejando bênçãos sobre você, e sua família, Lucas e Samira, presentes nessa noite da solidariedade, aqui na BCC. Não esqueça, a Fornitmo, especial para você. e a Fornitmo, e a Fornitmo,